Junho do ano passado, um vídeo de uma audiência lá em Itaguatinga repercutiu no Brasil inteiro. Isso porque durante a audiência ali, o juiz Paulo Afonso Corrêa, ele humilhou o policial militar aqui do DF, acusando o policial de ser irresponsável, de ser mentiroso, inclusive de ter forjado uma situação para entrar numa casa onde havia drogas, detalhe, viu? Uma casa utilizada por um traficante. Durante essa audiência, o policial teve que ouvir muito o desaforo. Vamos só relembrar esse caso, Gabriel. Foi para a gente aí um trecho dessa audiência que aconteceu em junho do ano passado, para quem está em casa poder relembrar desse assunto. Põe na tela. Para forjar uma situação, para fazer a entrada no imóvel que o senhor sabia que tinha droga lá dentro. E o senhor não é policial civil, o senhor é policial militar. Se o senhor tem conhecimento desse tipo de coisa, cabe ao senhor passar à polícia civil essas informações que é a quem cabe o trabalho investigativo. O trabalho do policial militar, o senhor sabe qual é a finalidade do trabalho do policial militar? Sim, excelência. Qual é? Patrulhamento preventivo e ostensivo. É, então o senhor faz concurso para a polícia civil. Se o senhor quer ser investigador, faça concurso para a polícia civil. Enquanto policial militar, o senhor tem que atuar como policial militar. E não é a primeira vez que o senhor faz isso. Foi na hora de investir na audiência passada que eu ouvi o senhor. Aí já acabou a paciência. Eu não vou lhe dar voz de prisão em flagrante, porque não é o caso. Porque o senhor não sei nem onde é que o senhor está. Mas eu vou mandar comunicar, extrair esse áudio e comunicar isso com a corredoria da polícia militar. Porque o senhor vai ser responsabilizado por isso. Sim, senhor, excelência. Se eu quiser trabalhar, mais uma vez, se eu quiser trabalhar como investigador, o senhor estuda, faz concurso para a polícia civil. E a partir daí o senhor vira investigador. Tá bom? Sim, senhor. Estou satisfeito. Surdo as palavras desse juiz. Acontece que a situação inverteu. Ele ameaça levar a situação até a corredoria, que é o policial, que é o sargento gripe, que é lá do Gtop 22 de Itaguatinga, que o policial seria punido. Inclusive, é um policial que nós conhecemos aqui no DF Alerta. Já fizemos várias matérias onde a equipe dele estava presente. É um policial atuante, operacional. E aí o juiz acaba humilhando o policial, afirmando que ele vai responder. Só que essa situação acabou se invertendo e agora saiu um TAC, o juiz aí, o Paulo Afonso, ele assinou um TAC, que é um termo de ajusta de conduta no Conselho Nacional de Justiça, assumindo ali que cometeu esse erro. Só que como punição, ele vai ficar 30 dias sem receber gratificações, sem receber acúmulo, qualquer outra coisa que não seja o salário dele. Durante 30 dias, recebe só o saláriozinho dele, coitado, pouco mais de 30 mil reais. Eu fico preocupado com quem ele vai fazer com essa mexaria, né, Nicole? E vai ter que se retratar também como policial. Ele assumiu o compromisso de, no máximo, em 60 dias, ele fazer uma retratação pública, pedindo desculpas ali ao policial militar. Infelizmente, uma conduta inesperada, uma conduta equivocada, de uma pessoa, um representante da lei, o mais alto posto ali da representação da nossa lei, fazer isso com um policial militar que, detalhe, prendeu em flagrante um traficante, viu, Nicole?